E eu queria muito, muito que a Rui vinha se mostrasse mais Porque eu sei que ela é muito talentosa Ela canta muito bem, canta muito bem Ela é muito engraçada Ela tem um humor, assim, bem dela mesmo Ela é diferenciada Só que até agora ela não mostrou isso Por quê? Ai, Fabiola, mas o que? Ela tem que estar ensinando? Não, ela tem que estar sendo ela Porque, gente, o amazonense, ele é, assim, 24 horas Mas a bichinha ficou tão aquada por conta de tanta confusão Porque, realmente, é uma edição Essa edição, tá uma edição, assim, muito pesada Porque tu imagina ela ali Ainda, vamos dizer, né? No início de carreira Na frente de um monte de gavião Né? Vamos combinar? Ela ainda ficou muito aquada Eu acho que ela fica muito nervosa Ela fica Tanto que você pode perceber que a Rui vinha Ela, quando tem confusão, que ela nem tá no meio Ela fica bem assim, olha Ela começa a chorar Eu acredito que ela deve ser aquela pessoa que traz pra ela Sabe? Ela não consegue Não, esse problema não é meu, eu não vou me envolver Mas eu acho que ela é meu, eu não vou me envolver Eu acho que ela é meu, eu não vou me envolver